DBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá! Hoje é sexta-feira, 3 de junho de 2022. Meu nome é Danilo Teodoro, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil em Sorriso, Mato Grosso, e falaremos sobre o cenário do milho. As cotações internacionais do milho na Bolsa de Chicago recuaram nos últimos 10 dias em torno de 7%. Encerrando na quarta-feira, dia 1º de junho, o contrato com vencimento em julho 22, cotado a 7,31 dólares por bushel, e setembro a 7,33 dólares por bushel. Além de acompanhar a desvalorização do trigo neste período, as negociações para a criação de um corredor seguro para o escoamento dos grãos da Ucrânia e o avanço no plantio do cereal nos Estados Unidos reforçaram o movimento de queda nas cotações. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o plantio de milho chegou a 86% da área, avançando 14% em uma semana e se aproximando da média dos últimos cinco anos, porém, inferior à safra passada, que era de 94% no mesmo período. Com o plantio praticamente finalizado, a atenção do mercado internacional se volta para o desenvolvimento das lavouras. As cotações no mercado interno brasileiro seguiram a tendência das cotações em Chicago, apresentando recuo em torno de 4% nos últimos dias, com o contrato futuro do milho na B3, com vencimento julho 22, cotada a R$ 87,10 a saca, e setembro 22, a R$ 89,80 a saca, no encerramento da bolsa no dia 1º de junho. Apesar da alta nas cotações na semana passada, causada pela assinatura do Protocolo para Exportação de Milho Brasileiro para a China, as cotações não se sustentaram, fundamentadas pela expectativa de manutenção de uma segunda safra recorde no Brasil, que passou pelas geadas na região sul sem maiores danos e está iniciando a sua colheita no centro-oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso, com estimativa de 5% da área já colhida. Para o produtor ter maior previsibilidade em seu fluxo de caixa, garantir sua margem de lucro e minimizar a exposição às oscilações dos preços, o Banco do Brasil disponibiliza as opções Agro BB. Conheça o simulador de opções, acessando o app do BB em Menu, selecionando Opção Agro. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.